Está procurando alguma coisa diferente que faça a diferença na decoração da sua casa? Pode ser luminária, cristais, louças, quadros, tapetes, objetos de decoração, ou aqueles objetos curiosos, ou se você faz alguma, é colecionador de alguma coisa, também você encontra na Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília é um espaço muito bacana, que vende para todo o Brasil, gente. Inclusive, a Magnolia foi citada na última Casa Vogue por ter objetos na casa do Bruno Galeasso, no rancho do Bruno Galeasso, e o que nos enche de orgulho, porque a Magnolia é gaúcha, e é esse espaço tão bacana, na 24 de outubro, número 1600, a gente passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora à direita, na frente da banca de revista, tem uma galeria muito antiga, e a Magnolia fica ali dentro. Ali a gente encontra também objetos vintage, enfim. Eu acho a Magnolia maravilhosa, porque eu tenho muitas coisas na minha casa da Magnolia, porque eu amo esse tipo de objetos, eu acho que eles fazem a diferença, eles dão personalidade numa decoração de uma casa, e eles acolhem. Então, visita a Magnolia Remobília, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Na 24 de outubro, número 1600. E outra coisa, antes que eu me esqueça, no Instagram da Magnolia, você pode ver todos os dias objetos novos, ele funciona quase como um catálogo, com preço, dimensões, tudo que a Magnolia tem. E a Magnolia também compra objetos, se você tem pratarias, móveis antigos, a Magnolia compra. É só ligar para o Rodrigo, que ele, com o olhar dele, ele visita você, e quem sabe leva lá para a Magnolia.